Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team e nesse vídeo vamos dar início à cobertura do Foot Birthday esse evento que costuma ser muito importante dentro do Ultimate Team e costuma trazer grandes surpresas para o mercado nesse vídeo nós vamos fazer uma análise completa e vamos dar sequência com outros vídeos mostrando toda a oscilação que esse evento vai causar no mercado assim também como as novidades, beleza? Então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, mano, deixa aquele joinha para fortalecer porque ajuda demais, beleza? E se você quiser aprender como ganhar coins todos os dias no Ultimate Team eu preparei uma série de vídeos muito especiais que você pode assistir clicando aqui nos cards ou então lá na descrição, beleza? Além disso, tem também o nosso grupo exclusivo e fechado no WhatsApp que você pode fazer parte clicando lá na descrição do vídeo ou também aqui nos cards, bacana? então, bora para o nosso conteúdo deixa eu mostrar uma coisa muito legal para vocês aqui olha que interessante olha só, já tem 20 minutos que eu estou tentando gravar esse vídeo e como que está os servidores da EA cara, essa semana, na verdade as duas últimas semanas tem sido terrível, terrível, terrível jogos caindo a todo momento DC, absurdos, sem lógica quase sempre quando a gente está ganhando a partida para você ter ideia, mano eu tomei DC no Square Battles, velho ganhando a partida de 5x0 eu tomei DC está insustentável isso e se você também está puto da vida deixa o seu comentário aí e vamos para cima da EA porque, cara, é uma falta de respeito ela não fala nada é como se fosse normal é como se estivesse tudo funcionando perfeitamente ela simplesmente não se pronuncia e lança um evento do tamanho do Foot Birthday sem corrigir essa merda não tem lógica, cara não tem lógica e esse problema do DC olha para você ver aconteceu após atualização no PC na plataforma PC aí, 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 vai lá e lança a mesma atualização para os consoles cara, não tem lógica quem trabalha nessa empresa pelo amor de Deus as pessoas que são responsáveis por isso meu Deus, cara é uma loucura muito grande como não dá para a gente entrar no console a gente vai fazer diferente a gente vai fazer o que? a gente vai para o navegador porque só assim a gente vai conseguir fazer a nossa análise primeira coisa, galera toma muito cuidado porque cartas meta como Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo tendem a desvalorizar porque o primeiro time do Foot Birthday é muito bom é muito bom mesmo então você tem aí o Mbappé você tem o Hazard você tem o Griezmann você tem o Rashford você tem o Kai Havertz o Niai nem tanto mas você tem o Sissoko e você tem o Sante Maximin Sissoko e Maximin são cartas extremamente bugadas por natureza é tipo cara, vai ser muito complicado de você parar esses caras esse Sante Min e vai ser muito difícil você passar por esse Sissoko porque são cartas muito, muito bugadas o Mbappé todo mundo já conhece o Eden Hazard porra, tá muito bom o Griezmann também tá muito bom o Rashford então nem se fala aparentemente aqui nós temos as cartas com 5 de perna ruim 5 de Wickfoot aparentemente é isso como a gente não entrou dentro do console não conseguiu ver as cartas não tem como confirmar mas acredito que seja isso daí todas as cartas com 5 de perna ruim tem um Lozano aqui que é interessante é o Cancelo esse zagueiro aqui o Hernandes é muito bom então assim são cartas boas que o primeiro impacto é justamente esse é vai fazer com que o mercado caia segunda coisa importante esse é apenas o primeiro time do Foot Birthday então assim a gente vai ter nessa semana um time e na próxima semana um outro time provavelmente se a EA manter o que ela tem feito nos outros eventos e junto com isso galera todos os dias muitos muitos packs promocionais então assim quando tem packs promocionais principalmente os streamers abrem bastante packs o que faz com que o mercado caia de uma forma geral e por um lado é ruim porque desvaloriza muitas cartas por outro lado para a gente que faz trade é uma ótima oportunidade para investimentos ok e ainda tem aquele lado de desvalorizar se você ainda tem se você tem um time e está com medo da desvalorização não quer perder muitas coins deveria ter vendido antes talvez agora já não vale tanto a pena mas mesmo assim faça uma análise e tome a sua decisão ok não com base no que eu estou fazendo estou falando mas com base na sua decisão eu estou com na minha conta principal eu estou com um time bem básico 95% dos jogadores são inegociáveis e com 3 milhões para poder montar o time mas eu vou esperar porque eu sei dessa desvalorização ok então assim esse foi o time que veio é um time bom e aí junto com ele nós temos aqui os DMEs e os DMEs são um grande marco no no foot birthday porque costuma vir muitos DMEs bons é começamos com um DME dozil não é um DME top muito muito bom digamos que seja um DME razoável ok razoável é então a gente espera que venham DMEs melhores aí nos próximos dias tá ele pede dois elencos 85 é um elenco ali focado na Premier League e está girando em torno de 234 mil coins no Playstation 238 no Xbox vale a pena cara para quem me acompanha sabe que honestamente eu não sou fã de DMEs porque se eu pego 230 mil e eu coloco em uma carta por melhor que ela seja a não ser que seja assim é unanimidade que seja impossível você não fazer esteja muito barato que não é o caso do Ozil fora isso eu prefiro não fazer porque com essa mesma grana eu posso comprar um jogador muito bom muito bom e depois vendê-lo pô Lázaro mas vai ter a desvalorização ok não tem problema mas vamos supor que eu perca 50% ainda vale a pena levando em consideração os packs que vem desse nesse DME cara esqueça packs são mais nerfados do que tudo nesse FIFA a probabilidade de você tirar alguma coisa ela é muito pequena muito pequena mesmo e honestamente eu não recomendo tá bom além disso nós temos aqui o outro DME que vai te dar um pacote de jogadores raros esses DMEs que te dão pacotes assim eu costumo indicar pra galera porque quase sempre você vai conseguir fazer com jogadores inegociáveis que você tenha no seu time então assim costuma valer a pena e não é um preço tão grande quase sempre ele vai se pagar essa é a estratégia se eu vou tirar um pack que possivelmente ele vai se pagar e se eu tiver no meu time cartas inegociáveis pra poder entregar porra melhor ainda então eu vou fazer esse DME é o que vale a pena aí tem aqui um uniforme tá que é o cara que o cara que tem 97% de desaprovação o cara que inventou essa parada de fazer DME no FIFA de uniformes cara ele tinha que ter vergonha tá vergonha a palavra certa é essa as pessoas as pessoas que trabalham na EA seja no Brasil seja fora do Brasil elas deveriam ter vergonha as pessoas que fazem vídeo pra EA que recebem de alguma forma pra EA que são compradas pela EA elas deveriam ter vergonha cara eu jamais faria alguma coisa de bom grado pra EA honestamente se eu fosse um streamer que de repente recebesse da EA que a gente sabe que tem alguns que recebem cara eu entraria em quarentena falei velho só vou gravar conteúdo depois que vocês tomarem vergonha na cara e resolverem esse problema Lázaro mas eu vou perder a renda tu vai perder a renda cara que adianta você ter renda de uma coisa é tipo meio que trabalhar pra EA é meio tipo que usar droga né velho é uma burrice gigantesca porque você sabe que sempre vai dar merda e no meu ponto de vista no meu ponto de vista essas pessoas realmente deveriam ter vergonhas infelizmente a gente que tenta se divertir com essa merda acaba passando muita muita raiva entrou finalmente entrou enquanto a gente estava conversando aqui eu tentei ali diversas vezes entrar no Ultimate Team finalmente entrou eu vou mostrar a tela do Playstation não vou sair agora com medo de cair novamente e eu quero mostrar os desafios aparentemente tem aqui alguns desafios que vão entregar alguma coisa razoável então vamos lá tem um Belarabe ponta direita ponta direita 94 vale a pena fazer esse cara vale sabe por que? porque a gente vai ter o Icon Swap a gente vai ter outros desafios então aqui o que você precisa fazer é dê assistência com uma bola enfiada meio campo blá 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 no Rivals é faça um gol em duas partidas diferentes blá 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 do Rivals usando meio campo classificação blá 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 é quatro de perna ruim quatro de fintas é dê assistência com cruzamento em cinco partidas com jogador da Bundesliga ok tudo no Rivals tá é e marque um gol e dê sete assistência em sete vitórias diferentes do Rivals usando meio campista porra então aí fodeu né velho ainda bem galera que eu estou na sétima divisão e qualquer coisa se precisar eu caio mais uma divisão porque pra gente não faz a menor diferença essa bosta tá vamos lá é ter um paquetá de aniversário aqui meu Deus um paquetá de aniversário é amigo da Rede Globo provavelmente esse paquetá aqui é cinco também de perna ruim ou cinco de estrelas não sei aqui tá até interessante pacote de dois jogadores blá 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 ó o paquetá ele é todo no squad né cadê é ó o paquetá todo no squad dá pra fazer belezinha tá então temos esses desafios que foram que saíram aí e eu acho que vale a pena fazer tanto do Belarabe quanto o do paquetá por nossa sorte eu terminei o vídeo porque o servidor caiu de novo mano não tem lógica nessa empresa mano e Lázaro não é porque tem muita gente usando a internet não é porque tem muita gente jogando irmão eu não sei mas cara não faz sentido velho não faz sentido faz alguma coisa aí faz alguma coisa porque não tem lógica e o detalhe detalhe é essas quedas não foi é não foi assim não foi não começaram a acontecer do nada foi depois da atualização que a EA lançou e mano ela não faz a menor questão de resolver essa merda tá vendo cara eu fui gravar um vídeo pra vocês estou extremamente puto porque eu não consigo ficar logado do servidor pra gravar o vídeo mano tem lógica uma coisa dessa tava vendo os caras jogarem no no twitter ali agora os caras ganhando partida da WL e o servidor caiu como que o cara anima a jogar uma coisa dessa é muito muito complicado por isso que eu vou pro trade mesmo vou abrir daqui a pouco no navegador e vou botar pra derreter por falar em trade você vai ter que ficar atento ao mercado tá carta 85 carta 84 fica atento no mercado porque elas devem baixar Lázaro você recomenda cartas 83 não porque cartas 83 cara elas estão muito 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 baixas mesmo e assim pode ser que aí mande uma garantia foot birthday pode ser vai acontecer provavelmente não ok então assim cartas 83 tem que ser as melhores tem que ser das melhores ligas não dá mole não compra qualquer carta 83 e aí você pode se preparar e ir mesclando ok não comprometa o seu caixa com esses trades porque pode ser de longo prazo ok é principalmente de 83 84 85 porque cara mesmo com os icon swaps é mesmo com o dme de garantia icon médio mercado é tá caindo tá tanto de 85 pra você ter ideia no dme de icon médio pede dois dois dme 85 e o mercado de 85 está caindo porque ninguém quer fazer porque a chance de você tirar eu tirei o close você acredita nisso não dá pra me mostrar porque essa porra caiu eu tirei o close menos mal que eu gastei tipo 50 mil pra fazer esse desafio porque a única carta que eu comprei foi o Terry Stegen todas as outras eu já tinha no meu clube infelizmente entreguei cartas boas cartas que eu suei pra ganhar nos desafios mas faz parte e eu dei a grande sorte de tirar o mito a lenda o homem mid-slav close e a galera sabe que não tá valendo a pena fazer essa merda desse dme por isso o mercado está caindo vale a pena você construir esse dme como assim Lázaro construir construir com jogadores inegociáveis então faça melhoria ouro vai lá e entrega fora isso não vale a pena você comprar essas cartas beleza galera perdão pela revolta mas é impossível você ficar feliz nessa situação porque tipo assim é praticamente o único jogo que eu gosto de jogar que eu dedico tempo e desse jeito é muito paia muito paia mesmo beleza vou ficando por aqui deixa o seu comentário lá com a sua revolta também a gente se vê amanhã tem conteúdo falando sobre o foot birthday o que está acontecendo com o mercado o que não está e a gente se vê por lá beleza forte abraço tchau fui tchau 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 tchau